O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está inaugurando hoje em Vitória da Conquista mais uma vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa nova unidade vem reforçar o trabalho das que já existem em Salvador e Feira de Santana. Quem vai conversar com a gente sobre isso e sobre outros assuntos é a chefe de gabinete da Secretaria de Promoção da Mulher, Carla Ramos. Boa tarde, primeiramente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para a gente começar a conversar, eu queria falar um pouquinho sobre essa nova vara que vai ajudar a combater a violência aqui em Vitória da Conquista. Como é que vocês veem essa inauguração? É muito positiva para a sociedade conquistense regional, tendo em vista que é um movimento nacional para resolver com o intuito de resolução dos casos de violência doméstica. E aí Conquista vem como a terceira cidade dentro do Estado da Bahia a ter uma vara especializada para atender esse serviço. Que ainda vai inaugurar mais uma também em Salvador, né? Isso, exatamente. Já possui um em Salvador em funcionamento. Teríamos mais outra em Salvador. Temos em Feira de Santana já em funcionamento e essa agora é de Vitória da Conquista. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela vem desenvolvendo um trabalho muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Secretaria de Política para as Mulheres, ela foi criada no final de 2011 e tendo início de suas atividades em 2012 e tem como principal missão articular e executar ações voltadas para a mulher, para a igualdade de gênero. E aí o Estado da Bahia vem proporcionando ao longo desses anos, né? De 2012 até então, várias ações com o intuito de tanto atuar na transversalidade da ação de gênero, da inclusão da discussão de gênero em todas as secretarias, seja na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, seja na Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Educação e as diversas secretarias que compõem o governo do Estado, fazendo o diálogo de gênero dentro de suas políticas. Além disso, a própria Secretaria executa ações de estímulo e discussão de enfrentamento à violência contra a mulher e a autonomia delas. Já é possível nesses primeiros anos de atuação já perceber uma mudança, já notar alguma coisa mais significativa nesse sentido? Sim. O crescimento da denúncia, inclusive da violência contra a mulher, é um resultado de todas as políticas, tanto nacional como estadual, de enfrentamento à violência. Uma vez que a mulher se sente violada, assim que ela se sente violada no seu direito, que ela utiliza dos serviços prestados pelo Estado e pela União para denunciar a violência sofrida. Isso é resultado de políticas públicas que encorajam a mulher a também denunciar esse tipo de violência. Então, esse crescimento, o crescimento do dado da violência contra a mulher, não é o crescimento da violência, é o crescimento das mulheres fazendo a denúncia, denunciando para o Estado, denunciando para a sociedade o sofrimento mesmo da própria violência. Então, isso que de repente a gente interpreta como um aumento da violência seria mais um aumento dessas denúncias, não é isso? É, é um aumento da denúncia. Então, com todo esse trabalho que vem sendo feito pela Secretaria e com as políticas que já existem para defender a mulher, existe alguma coisa que ainda precisa ser feita para que essa consciência aumente, para que a violência contra a mulher realmente seja exterminada, acabada? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa já foi conquistada, mas muita coisa ainda precisa ser feita para que a sociedade, e aí é mudança de cultura efetivamente, a sociedade possa se sensibilizar e conscientizar de que a violência contra a mulher, qualquer tipo que seja, a verbal, a física, a psicológica, é algo que deve ser banido da sociedade. Muito há algo que se fazer, mas as políticas públicas que já estão em execução já contribuem bastante para a redução desse número. E nesse mês, né, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, né, no próximo dia 8, não é isso? É um momento de se refletir sobre isso, né, e de saber que existem instrumentos que a população pode procurar, né, em casos de violência, em casos de denúncia. Sim, existe o DISC-180, que é o nosso principal meio, principal forma de denunciar a violência contra a mulher. O DISC é um DISC nacional, mas que nesse contato, essa forma de acessar os dados, as informações, possibilita que a mulher tenha conhecimento qual a legislação existente que pode protegê-la, quais os serviços locais e regionais que ela pode buscar para que esse atendimento possa ocorrer de forma satisfatória. Ok, então, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Vamos torcer para que esse novo instrumento aí venha a colaborar ainda mais com esse combate à violência. Com certeza. Um abraço. Obrigado.